O meu nome é Aquiles. Primeiramente, acho que a consequência que vem através do atestimento global é devido à ambição de certos gananciosos. E por isso, ele submete todo o planeta e todas as outras espécies a seu bel prazer e as suas ambições egoístas. E acredito que as providências a serem tomadas é começar a não viabilizar, não visualizar somente a questão econômica. Como um grande exemplo que a gente tem do nosso presidente Lula, que antigamente se mostrava como um proletariado e hoje é um latifundiário. Uma visão igualmente egoísta a de certos latifundiários. E tem a intenção totalmente de viabilizar o nosso país como uma grande potência econômica. E o econômico, infelizmente, passa por cima de tudo. Do ambiental e do social. Antes ambiental e social e depois econômico. A questão da sustentabilidade, temos grandes exemplos funcionais como permacultura e outras páticas sustentáveis. Cuba é um grande exemplo de implantação de permacultura urbana. Após a escassez de petróleo, teve um grande retorno após a implantação de permacultura. Acho que a gente tem que levar um trabalho mais de consciência e assim vamos evoluindo cada vez mais.